Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita demais Não há um corpo seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, é que sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, é que sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Eu não te esqueça, eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita